Então já aprendemos a subir nossos dados ali, né, nossos arquivos lá para o nosso GitHub Online, só que agora eu quero fazer um clone de um arquivo, né, então achei um arquivo legal, achei um material ali que o pessoal deixa disponível, né, muitas vezes LinkedIn no YouTube e outras ferramentas online aí que o pessoal compartilha o link, mas eu quero pegar esse código e importar ele para o meu computador, né, que eu quero trazer esse arquivo para mim. Eu vou trazer, né, o meu próprio arquivo, né, ele vai ficar até duplicado aqui, mas não tem problema não, vai ser a mesma coisa que você vai verificar, né. O meu aqui está como privado, né, eu acho que eu vou conseguir clonar ele, vamos ver porque ele é da minha autoria, né, eu vou conseguir, mas quando você abrir o arquivo de outra pessoa ele vai estar público, né, se não tiver público você não vai conseguir nem enxergar o arquivo. E aí pelo código, né, se eu clicar aqui em code, vai ter o código aqui certinho, onde você vai copiar ele, que vai ser na prática o que a gente vai fazer agora no nosso Git Desktop, né, ou então você pode vir aqui fazer o download zip, é o jeito mais fácil, você clica e faz o download, mas dá para mim clonar ele via repositório, né, então eu vou clicar aqui nesse link aqui de copiar, vou abrir aqui o nosso Git Desktop, e com ele aberto eu vou clicar aqui no File, né, File, vou colocar aqui, ó, File Clone Repositório, então o atalho ele encontra o Shift, ó, vou clicar nessa parte e ele vai mostrar qual que é o URL, né, na primeira vez que você faz vai estar nessa parte aqui, ó, de GitHub.com, eu vou nessa parte de URL, beleza, e vou dar um Ctrl V nela aqui. E na hora que eu vou salvar isso, né, eu vou salvar aqui, ó, é nova pasta, né, posso até abrir aqui e vou selecionar a pasta que eu quero salvar. Então abri aqui e selecionei, ó, tem o módulo, né, GitHub, tem aqui dentro do projeto o que a gente fez na aula anterior, mas eu vou salvar ele aqui fora mesmo, vou selecionar nessa pasta, né, vou clicar aqui, ó, em selecionar pasta, beleza, ele vai validar, eu vou clicar aqui em clone, ele vai fazer o quê? Ele vai importar todo esse material, né, que eu tenho aqui disponível, e trouxe para mim lá para o meu, é, para a minha máquina física, né, se eu voltar lá na pasta, vamos procurar a pasta, vou voltar aqui, ó, GitHub, porque ele clonou certinho, né, meu ala 2, se eu abrir o arquivo vai estar todos os arquivos lá dentro. Então abri aqui para a gente ver, né, então tem aqui, ó, não encontrado, readme, é, o teste escrita, todos os arquivos que eu tenho disponível já trouxe aqui para a minha máquina física. Então o jeito fácil, né, de você clonar o seu arquivo via Git Web, é, Git Desktop, né, quer dizer, e você pode ir lá na web também e fazer o download para o zip que você tem acesso a todo o material aí, tá bom? Uma horinha rápida só para a gente ver como que a gente consegue extrair outros arquivos de outras pessoas ali também. Então pega o código, copia ali e clona, ou então baixa por aqui também. Então aí, até a próxima aula.